Oi, galera! Aqui é a Kailane, atriz do espetáculo Paracelso ou Fenomenal do Museu da Vida. E hoje eu vim mostrar para vocês um experimento bem curioso. A gente vai criar com pouquíssimos materiais uma espécie de líquido que é sólido, sólido que é líquido. Vem comigo! Você vai precisar de 3 xícaras de chá de amido de milho, 1 xícara de água, 1 recipiente e 1 colher para misturar a massa. Vamos começar? Primeiro a gente coloca o amido de milho no recipiente. Depois a gente vai colocando a água aos pouquinhos. E com a colher a gente vai mexer a massa. Se você perceber que a massa continua ainda bem líquida, você pode adicionar mais amido de milho. Quando você perceber que a massa está bem dura de mexer, é que ela está pronta. Se você mexer o recipiente devagarzinho, o que temos aqui? Um líquido. Mas se você bater com força, o que temos aqui? Um sólido. Ô, de casa! Tem alguém aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Esse tal líquido que é sólido, sólido que é líquido, é chamado fluido não-newtoniano. Por não possuir uma viscosidade bem definida, ele se altera de acordo com a pressão e a temperatura. Por isso que quando a gente coloca muita pressão na massa, ela se comporta como sólida. E quando a gente coloca pouca pressão na massa, ela se comporta como líquida. E aí, curtiu o experimento? Grava aí na sua casa e manda pra gente. Hashtag Museu da Vida. Tchau e até a próxima!